Deve haver um lugar dentro do seu coração Onde a paz brilhe mais que uma lembrança Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta, cheira o tempo de julgar o preço dos homens Sem pés dentro de mão, encendendo a mão Só o amor no mundo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz de soltar a sua voz Pelo ar, como prece de criança Deve então começar Outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o preto do mundo Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor No mundo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Pois da dor e sofrimento em volta A gente ainda tem Pra manter a fé e o sonho dos que ainda vem A lição do futuro Vem na alma e do coração Vem buscar a paz Vem olhar pra trás Se você começar Outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o preto do mundo Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor No mundo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Inteira feliz Inteira feliz Inteira feliz